Olá, meninas! Olá, meninas! Mais ouvejozinha no Tchulima, Cebia! Vambora! Bem-vindem ver o serviço de escudo hoje. Vamos para casa! Não pode ficar por outro sinal ali, ó! Olha que confusão no centro, velho! Caramba, que embrolho no trânsito mesmo, irmão! PPGD, nóis! Olha a confusão no trânsito, velho! Música A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.